Você já ouviu falar de Jezabel, a rainha que desafiou profetas, espalhou o caos e encontrou um fim brutal? Hoje vamos mergulhar na sombria história de traição, poder e vingança que culminou na morte de uma das figuras mais temidas da Bíblia, Jezabel devorada por cães. Jezabel era filha do rei de Sidon e esposa do rei Acabe de Israel. Juntos governaram com mão de ferro, mas foi Jezabel quem trouxe uma influência sombria. Ela não apenas introduziu a adoração de deuses pagãos, mas perseguiu e matou os profetas de Deus. Sua ambição não conhecia limites. Ela manipulava Acabe e seu nome logo se tornou sinônimo de corrupção e idolatria em Israel. O profeta Elias, o homem de Deus, desafiou Jezabel. Ele sabia que sua maldade não ficaria impune e foi ele quem declarou a profecia mais sombria. Jezabel seria devorada por cães e ninguém a lamentaria. Imagina o terror que essa previsão gerou, mas Jezabel, com toda sua arrogância, não recuou. Após a morte de Acabe, Jezabel continuou governando por meio de seus filhos, mas a profecia estava prestes a se cumprir. Jeú, um comandante militar, foi ungido como rei e tomou a missão de eliminar a linhagem de Acabe e Jezabel. E ele não iria falhar. Jeú marchou para o palácio onde Jezabel vivia. A rainha, cheia de vaidade, tentou seduzir e enganar Jeú com sua aparência. Mas ele, implacável, ordenou que ela fosse jogada pela janela pelos próprios servos. Jezabel caiu e seu corpo foi deixado ao chão. Jeú, sem mostrar misericórdia, ordenou que a enterrassem. Mas ao voltarem, os servos encontraram apenas um corpo dilacerado pelos cães famintos. Assim se cumpriu a profecia. A rainha que desafiou Deus encontrou um fim terrível e sem honra. Devorada, esquecida, como se nunca tivesse existido. A história de Jezabel nos ensina que ninguém está acima da justiça divina. Seu poder, sua influência, tudo foi tirado de maneira brutal. Ela é um exemplo do preço da arrogância e desobediência. O fim de Jezabel nos faz refletir. Até onde estamos dispostos a ir por poder e controle? O que você faria se soubesse que seu destino está selado? Até onde você vai, por aquilo que acredita? Se essa história mexeu com você, inscreva-se no canal. Vamos explorar juntos os segredos mais sombrios e impactantes da Bíblia. Curta, compartilhe e comente suas opiniões. Qual será o próximo destino trágico? Deixe sua sugestão nos comentários e venha descobrir o lado mais sombrio das escrituras. Tchau, tchau.